Renault Captur versão nova 2018 2019 instalamos vários vários acessórios aqui galera vai achar show de bola colocamos aqui ó o sensor de estacionamento pode ver que ele é super discreto que é o sensor de estacionamento embutido olhando assim não dá nem para perceber ele só quando você chegar bem perto bem próximo aí você vê o sensor de estacionamento aqui colocamos quatro pontos esse sensor aqui é embutida ou mesmo que saia original de fábrica fica muito legal esse sensor e também colocamos aqui ó vamos abrir o porta-malas colocamos o tampão de porta-malas e também colocamos o tapete aqui ó o tapão original top de linha e também colocamos o tapete de porta-malas esse tapete aqui ó a bandejada então se você for carregar alguma coisa aí material de supermercado às vezes derrama vai cair em cima do tapete às vezes for na praia areia sujeiro então foi carregar uma planta que molha meu com esse tapete aqui seu porta-malas está super protegido é um tapete original também que você encontra aqui na nossa loja colocamos também onde furto das rodas vou mostrar aqui agora essa roda de liga original então colocamos o antifurto para evitar o furto das rodas além do antifurto das rodas colocamos também do estepe aqui tá a chavinha só abre com essa chave especial então furto aí para evitar e a gente nós colocamos aqui ó ele vai essa peça grandona aqui ó que aí ele evita o volvo do estepe o estepe ele fica lacrado junto a a carinagem aqui o como é que fala a o suporte né o original do estepe então ele trava e não tem como tirar somente com a chave especial e também colocamos as soleiras as portas modelo resinado e também esse aqui tem um adesivo preto não adesivo black aqui que protege ele é até meio áspero ele protege de não riscar essa borda aqui ó então além de dar proteção tem essa estética aqui resinada com logomarca da captor muito show de bola e são as quatro portas show de bola para proteção do motor também colocamos o protetor de cárter não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pelo vídeo acho que vai dar ó essa peça de aço aqui ó a instalação dela é bem simples também fixado no ponto original ó protege o motor porque infelizmente o reno captor perdão o reno captor ele vem sem essa proteção do motor então é bom colocar esse protetor de carga e para finalizar colocamos o multimídia aqui com tela de sete polegadas fabricado pela chronos um aparelho bem legal android ó faz o acabamento perfeito do painel nós temos ele com a opção de sete polegadas e nove polegadas que aí seria pegaria aqui de ponta a ponta um aparelho bem fácil de manusear se entra aqui no menu tem todas as funções além de ter o spotify já instalado o waze youtube que o acesso à internet você consegue depois de você alugar sua conta se loga aqui coloca o play story netflix para você ver seus vídeos favoritos na sua conta também vem com a função de câmera de ré a tampa estava levantada né aí baixamos a tampa vou desengatar a ré aqui ó e vou engatar novamente ó olha que show de bola câmera de ré e ele mantém o pleno funcionamento do controle de volante então aqui ó originalmente ele vem aqui ó controle de volante mais menos o atendimento de celular o molde onde você faz aqui ó ó clicando aqui com o botão aqui ele já movimenta aqui volume mais ou menos você consegue mudar os canais aqui tudo por aqui beleza vou deixar aqui abaixo do vídeo todas as informações quiserem ter mais detalhes também conhecer vários outros produtos de entrar em contato com a nossa equipe aqui pelo whatsapp vou deixar aqui abaixo do vídeo os links para vocês conhecerem mais a nossa loja beleza galera muito obrigado por assistir um vídeo não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima valeu E aí